Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Favoritos de Novembro e Dezembro de 2015 Eu sei que a gente já tá em 2016, mas eu ainda tinha que gravar o último Favoritos E eu juntei dois meses aí juntos, porque aconteceu um monte de coisa Eu já contei em vários vídeos, não vou ficar repetindo Vamos aos favoritos? Vamos lá? Vamos lá? De livro, o meu favorito do mês de novembro foi Neuromancer, do William Gibson Ele é favorito porque assim, eu me considero uma vitoriosa por ter lido esse livro Eu acho que ele foi um divisor de águas na minha vida de leitora Não foi na minha vida pessoal, foi na minha vida de leitora Que eu consegui ler um livro que as pessoas acham muito difícil Então eu me senti assim, realizada E eu gostei do livro E no mês de dezembro foi A Última Fugitiva, da Tracy Chevalier Eu já fiz resenha pros dois livros, eu gostei, claro né, tá no favorito Muito dos dois E são livros que eu recomendo bastante Se eu já tiver publicado as resenhas, vou deixar o link aqui pra vocês Bom, de filme, eu vi poucos filmes nesses últimos meses Mas eu fui finalmente ao cinema Ver o que, ver o que? Star Wars, Despertar da Força Gostei muito do filme Gostei da história Gostei dos efeitos Gostei muito do cast Adorei os atores Os personagens novos O Finn e a Rey O Finn, meu Deus, eu amei o Finn Ele é muito fofo E o BB-8 é um robô fofo E assim E rever Han Solo e Leia E a trilha sonora Eu gostei de tudo, gente Eu gostei de tudo nesse filme Eu quero ver de novo E depois eu vi Vidas ao Vento, do Miyazaki Eu ainda não tinha visto esse filme dele Eu gostei, eu acho que é um dos filmes mais autobiográficos dele É triste É mais introspectivo É bem mais adulto do que assim Totoro, serviços de delivery da Kiki É Náucicaia também É bem adulto, né Mas eu achei ele Ele é bem adulto mesmo E ele é bem bonito E é Miyazaki, gente Tudo que esse homem faz é maravilhoso De série, nesses últimos dois meses Eu só assisti How I Met Your Mother Eu fiquei completamente viciada E eu assisti, acho que da quinta até a nona temporada Assim, on a roll Seguida uma da outra E meu, eu adorei a série Até o penúltimo episódio Se terminasse no penúltimo episódio Ia ser uma das melhores séries da minha vida Mas teve aquele episódio final Que é uma É que eu não falo palavrão Mas é uma Né Meu Deus, é horrível É horrível Eles destroem a história inteira Eu detestei todas as escolhas Que eles fizeram no episódio final Com exceção do Marshall e da Lily Que são fofos Eu adoro E claro, eles terminam do jeito que começaram Não do jeito que começaram Mas vocês entenderam O resto, eu Nossa, o resto foi tudo uma droga Sério, horrível Piores roteiristas De música, eu tenho dois álbuns pra recomendar E eu acho que vocês já imaginam qual é o primeiro Que é o 25 25, da Adele Gente, que álbum bom Ele é diferente dos outros dois Ele é mais pop Ele tem mais swing Ele é um pouco mais dançante Ele é um pouco mais sexy Assim Mas ele é muito bom Eu gosto muito de Hello, of course E eu também gosto muito de I Miss You Eu acho que é a música A que eu mais gosto do álbum E assim Mas eu gosto do álbum inteiro E o segundo álbum que eu ouvi bastante Nesses últimos dois meses É o Simile, da Laura Pausini Se vocês ainda não sabem A Laura Pausini é uma das minhas divas da vida Eu já fui a uns dois shows dela Eu sou muito fã dela E o Simile é mais um álbum maravilhoso da Laura É a Laura assim Sempre maravilhosa, sabe? É pop É romântico É bonito As letras são fortes e cativantes É família É pessoal E toca no nosso coração De make eu tenho dois produtos novos Que eu tenho usado bastante Um é esse batom aqui da linha Elas Da Jequiti Sim, é da Jequiti E é bonito É o batom que eu tô usando agora Ele chama Boca Rosada E eu achei ele muito bonito E ele fica muito bem O segundo é da Boticário Ele é da linha Intense Do Boticário Ele é um vermelho que chama Beijos Ele chama Beijos Ele é um vermelhão Bem aberto Bem bonito E que gruda na boca Gente, esse batom gruda Ele não sai nunca mais Ele é maravilhoso Ele é mate Ele é lindo Não, mentira Ele não é mate não Ele... Ele é malmeno Não sei explicar Não sou boa nesse negócio De fazer resenha de maquiagem Eu só sei que eu gosto Entendeu? Eu ia mostrar dois favoritos de moda Mas estão lavando Então eu mostro no próximo favoritos E por último O meu favorito Foi o meu presente de Natal Do meu namorado Que é O... Um Pluto Tsum Tsum da Disney Da Fon Eu ganhei de presente de Natal E eu amei Gente, olha como ele é fofo Bom gente Esses foram os favoritos Então de novembro e dezembro Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você for novo por aqui Me seguir nas redes sociais E me conta O que vocês gostaram De ganhar nesse Natal Quais foram os favoritos de vocês De música Filme Livros Séries Maquiagem Moda Tudo o que vocês quiserem Beijos Até o próximo vídeo Tchau